Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês 10 dicas que vai facilitar a sua usabilidade no iPhone Dica número 1, você é como eu que tem mais de 100 apps instalado e tem dificuldade para encontrar um app específico O que você pode fazer? Passando o dedo de cima para baixo, opção buscar e ali você vai digitar o nome do app No caso, um exemplo, achei o app e já acessei ele A segunda coisa que eu quero mostrar para vocês é como voltar de páginas com apps já instalados ou páginas abertas no Safari Muitas vezes você entra aqui em algo e para voltar você vai diretamente já naquela setinha que você tem que apertar lá em cima para voltar E na verdade você não precisa, tem uma forma muito mais rápida de voltar nas páginas Simplesmente o que você precisa fazer é deslizar o dedo da esquerda para a direita Voltou, está vendo? Isso em tudo, nos ajustes aqui, por exemplo, e-mail, enfim, você vai entrando aqui nas opções E você quer voltar, deslizando, deslizando e voltou até o início novamente A terceira coisa que eu quero mostrar para vocês é nas fotos, que eu já vi muitas pessoas se batendo com dificuldade Principalmente em selfie, para alcançar, às vezes tem a mão pequena, aquela dificuldade para movimentar Ou para apertar o botão para tirar foto Na verdade, isso aqui não é o único recurso que você tem para bater a foto Você pode tirar foto com o botão de volume, tanto com o mais quanto com o menos Você está aqui, posicionou, o seu dedo já está aqui do lado Apertou e clicou, está aqui a foto A quarta dica que eu quero dar para vocês é como silenciar chamada No caso, você não deixou no modo vibra e você está recebendo uma chamada E você precisa silenciar ela até você chegar a um local para que você possa atender Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui na prática para vocês Está aqui desligado, inclusive, enfim, a tela bloqueada Começou a tocar o telefone, o que você faz é pressionar o botão de desligar Então silenciou a chamada A quinta dica que eu quero dar para vocês aqui é na questão de como desfazer uma digitação Por exemplo, você está aqui digitando uma frase ou uma resposta para alguém E você fez aquele textão lá do tamanho do mundo De repente, esfriou a cabeça, você viu que as coisas não é desse jeito Tem que ser mais tolerante E você quer apagar todo aquele textão que você fez Você não precisa pressionar aqui Que vai demorar mais tempo O que você precisa fazer é simplesmente Chacoalhar duas vezes o iPhone Mas é como se estivesse batendo no martelo Não é assim, é de lado Uma, duas vezes, te dá a opção Desfazer digitação, você clica em desfazer Apagou a digitação A sexta coisa que eu quero mostrar A sexta dica é como adicionar uma página ou uma leitura à tela inicial do iPhone Por exemplo, não tem o app disponível para iOS Então o que você pode fazer? Você entrou aqui, por exemplo, no Safari Vou dar um exemplo aqui Da tabela FIP Você quer adicionar a sua página inicial para todo dia Você não precisa ir lá no Google Escrever, tabela FIP Enfim, toda aquela novela Você vai aqui em compartilhar Depois você vai aqui em tela de início Clicou tela de início Você vai aqui, por exemplo, você pode escrever aqui Opa Consulta FIP Já adicionou Está ali Facilitando a sua vida A sétima coisa que eu quero mostrar para vocês É sobre o código de desbloqueio Todo mundo pensa que este código de desbloqueio Ele somente é numérico Mas não é, pessoal Você pode adicionar letras Você pode mesclar letras com números Deixa eu mostrar aqui para vocês Eu já dei um exemplo Esse que não é o meu código que eu uso Eu coloquei aqui o meu nome, por exemplo Você vai aqui Você viu que você entrou lá em Touch ID e código Ou no iPhone X, Face ID e código Aí você vem até aqui embaixo Alterar código Aí você coloca o código interior Que aqui no meu caso já era o meu nome Opa Agora você vai digitar Está aqui, digite seu novo código Aí você vai aqui, opções de código Códigos alfanuméricos personalizados Código numérico personalizado Ou código de quatro números Você escolhe como você quer Por exemplo, aqui Dá para você deixar só numérico Vou dar só um exemplo Vamos lá iPhone BR Seguinte iPhone BR Vamos lá Ele está alterando Pronto Alterou Esse é o código de desbloqueio do iPhone Você pode personalizar e colocar do jeito que você quiser Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês Que é a oitava aqui É como você criar uma vibração personalizada Coisa que eu já uso no meu iPhone Esses estilos de vibração que tem no iPhone Não te agrada E você quer criar uma personalizada Do jeito que você acha melhor Então você vai aqui Som e tato Você viu ali Você vai aqui em toques Vibração No meu caso já está a minha personalizada lá Vai lá em cima Vibração E tem aqui As opções de vibração Que o sistema te oferece E aqui Criar nova vibração E aqui você pressiona o dedo Você vai criando Você faz do jeito que você quiser Eu já tenho a minha personalizada Que eu uso no meu iPhone Terminou Salvar Você dá o nome dela ali Por exemplo Salvou E ali você já pode Selecionar ela como A vibração do seu iPhone Está certo? Compreendido? Vamos lá para a próxima então A nona dica que eu quero dar Para vocês É como É dar espaço Assim Como começar Uma nova frase aí Ou como adicionar O ponto A uma frase Nós sabemos Que infelizmente O teclado do iPhone Ele ainda é muito limitado Então Quando você está digitando Alguma coisa E você quer dar um ponto Você tem que ir aqui embaixo Para mudar E aí você Adicionar o ponto Mas existe aí uma dica Um truque aí Que vai te facilitar Nesse ponto Você não vai precisar Estar trocando De tela aqui Do teclado Você digitou O que você quer E você quer dar um ponto Você digita Você clica duas vezes No espaço Está vendo lá? Duas vezes no espaço Já adicionou o ponto E aí você continua A sua frase E a décima dica Que eu quero dar Que é um tanto quanto Polêmica aí Agora tem muita esposa Que vai pegar O seu iPhone do marido Para ficar pesquisando Essas coisas Como você descobrir Os lugares Por onde você andou Ou por onde a pessoa anda É claro que o serviço De localização Tem que estar ligado Então Você vai lá Em ajustes Privacidade Serviço de localização Aí você vem Até aqui embaixo Serviços de sistema E puxa aqui Aqui Locais importantes Você clicou Em locais importantes Vai pedir a senha Claro Desbloqueia E aqui mostra Todos os lugares Que você vai Mais frequentemente Então aqui Mostra todos os lugares Que eu fui frequentemente Pessoal São essas 10 dicas Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Se não é inscrito Nos segue nas redes sociais E se hoje não foi bom Amanhã vai ser Muito melhor Deus abençoe a todos Fiquem com Deus Pessoal Orel Jingle